Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A decisão do Governo Federal de baixar a taxa máxima de juros dos empréstimos consignados já mostra resultado na economia. Há um ano, essa modalidade tornou-se mais vantajosa e a busca por esse recurso aumentou. Dona Maria de Lourdes é aposentada e presidente da Associação dos Idosos de Itaguatinga, no Distrito Federal. No início deste ano, precisou pegar um empréstimo para ajudar a filha a pagar as prestações atrasadas da casa própria. Por indicação do banco, escolheu o crédito consignado, modalidade que teve o teto dos juros reduzido para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS há um ano. Todo mês vem já descontado. Valeu a pena porque eu ajudei a minha filha. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução do teto de juros para o crédito consignado gerou um aumento significativo nos empréstimos dessa modalidade, movimentando a economia como um todo. Desde setembro, quando ocorreu a última redução, o teto dos juros consignados, ou seja, a maior taxa que pode ser cobrada é de 2,05% para servidores públicos e de 2,08% para aposentados do INSS. E o volume, que crescia cerca de 0,2% ao mês, passou a crescer mais de 0,6%. Atualmente, a parcela de servidores do setor privado que pega empréstimo consignado é pequena, apenas 6%. Mas o governo estuda alternativas para aumentar esse número. Como a rotatividade no mercado de trabalho do setor privado é muito maior do que no setor público, então o desconto em folha de pagamentos não é tão garantido nas operações de créditos. Os bancos não têm tanta certeza dessa garantia. O que a gente está estudando, junto com a Caixa, que é a agente operadora do FGTS, é uma forma de fazer com que o FGTS seja uma garantia nessas operações de créditos para os trabalhadores do setor privado. Mas apesar das vantagens, como ter juros menores do que as outras linhas de crédito disponíveis no mercado, é bom tomar alguns cuidados antes de pegar um crédito consignado. Verificar se cabe no orçamento, não comprometer uma parcela significativa do seu orçamento, O máximo 30%. O ideal seria até menos. E de outro lado, não fazer empréstimos com um período tão longo. Uma vez que a incerteza em relação ao futuro pode gerar um desequilíbrio no orçamento e aí uma bola de neve. Os estudantes que estão na lista de espera do FIES têm até amanhã, 23 de maio, para complementar a inscrição. Esse prazo era de 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados pudessem completar suas informações. Os detalhes estão em fiesseleção.mec.gov.br Estados Unidos e Brasil querem se unir no combate ao crime. E para isso, os dois países lançaram hoje o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. O fórum vai abordar crimes que envolvem as duas nações, principalmente aqueles cometidos pela internet. O vice-secretário de Estado americano, John Jay Sullivan, foi recebido no Brasil pelo secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Eles tiveram uma reunião bilateral e participaram ainda no Palácio do Itamaraty, do lançamento do Fórum de Segurança Brasil-Estados Unidos. O fórum é uma iniciativa bilateral de cooperação para discutir crimes transnacionais e as redes de ameaças contra os dois países. Segundo o embaixador Marcos Galvão, o fórum vai fortalecer a capacidade de resposta aos desafios da segurança pública no Brasil, além de aperfeiçoar ações de cooperação já iniciadas durante os Jogos Olímpicos de 2016. Nossa preocupação, quando propusemos a estrutura do fórum, foi de consolidar a boa relação alcançada nos últimos anos e não deixarmos que ela perca o impulso que adquiriu com esses esforços. Nossa avaliação é de que a cooperação existente é intensa e crescente, mas ainda necessita de maior integração. Caveria também aprofundá-la em certas áreas, como no combate aos crimes cibernéticos. Nesse contexto, creio essencial o papel de nossas chancelarias, de nossos respectivos ministérios, na medida em que temos a capacidade de catalisar os interesses de nossas respectivas agências nacionais e de contribuir na vertente política desse empreendimento. O BNDES aprovou hoje novas regras para investimentos em segurança pública com orçamento de R$ 5 bilhões para 2018. Desse valor, R$ 4 bilhões vão ser destinados para financiar a compra de equipamentos para as forças policiais de estados, municípios e do Distrito Federal. E R$ 1 bilhão vai para projetos estruturantes. Ao todo, as ações de segurança vão contar com investimentos de R$ 42 bilhões do banco até 2022. Os equipamentos financiáveis serão aqueles considerados pelo Ministério da Segurança Pública como prioritários, como coletes à prova de balas e armas de choque, entre outros. E nós vamos ao vivo agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes para a gente sobre uma reunião que aconteceu durante toda esta terça-feira, reunião do governo, para conter esses aumentos nos preços dos combustíveis que vêm sendo registrados nas últimas semanas. Olá, Pablo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. E essa reunião teve alguns desdobramentos há pouco. O governo federal decidiu zerar a alíquota da CID sobre o diesel. A contribuição de intervenção no domínio econômico, que é cobrado desde 2015. A decisão do governo é para tentar reduzir os impactos dos recentes aumentos nos preços dos combustíveis. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Eduardo Gárdia. Vamos ver o que ele disse. É importante dizer que nós sabemos do impacto que o aumento do combustível tem na economia, particularmente o aumento do diesel. E, por esse motivo, o governo continuará a conversar, principalmente com os caminhoneiros. Então, temos uma série de reuniões agendadas para debater alternativas a esse problema. Então, o governo está sensível. Já demos um passo importante hoje, que foi o anúncio do fim da incidência da CID sobre o diesel. E continuaremos a conversar com o setor visando novas medidas que possam mitigar esse problema. Segundo a Petrobras, em média, a CID representa 13% do valor pago pelo diesel na bomba de combustível. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. E continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal. Obrigado.